Só que chegou uma época que ele já não... Eu acho que a religião mexe muito isso com a cabeça das pessoas. Tipo, já ficava assim, ah, porque... Eu fui criada num colégio de fleiras, e isso daí mexia muito comigo, porque, tipo, a primeira pessoa que eu fiquei foi uma menina, né? Na minha infância. Antes de tudo, sou... Antes de tudo, eu fiquei com a menininha. Eu era a quarta série, na quarta série. Já tinha a sementinha ali, né? Eu não tinha maldade nenhuma, na verdade, né? Eu acho que ela que tinha me induziu. Aí a gente se beijou. Mas você gostou? Foi muito bom, muito bom mesmo. E, tipo, foi muito... Tô safada toda. Não, é sério. Não, tô apertando porque, né? Já faz sentido com o que aconteceu depois, né? Isso mexia muito comigo. E, tipo, a professora na escola falou pra irmã, né? Que era um colégio de fleiras. Falou pra irmã, e a irmã fez eu me ajoelhar, rezar, lavou minha boca com água e sabão. Jura? E eu cresci sabendo que era errado, que era pecado. Não era errado, era pecado. E isso me bloqueou muito. Bloqueou meus sentimentos, bloqueou tudo. Então, quando eu saía com as minhas amigas pro rolê, elas procuravam os meninos, né? Querendo beijar. E eu não. Eu só saía pra curtir, pra se divertir. E minhas amigas tudo perdeu a vida de idade, tudo ficava com os menininhos. E eu não. Só queria só curtir, só. Aí, isso por isso que, tipo, quando eu fiquei com homem, na verdade, eu fui mais, tipo, induzida, né? Como minhas amigas todas ficavam, e, tipo, era o certo a se fazer, eu fiquei. Então, no seu caso, era igreja católica, né? As freiras e você no seu evangélico. As duas tinham essa questão de, pô... E eu era muito católica. Só que eu acho que evangélico pega muito mais no pé. Não, mas a minha igreja católica apostólica romana pegava também no pé. Você achava rígida também. Era muito rígida, porque, tipo, ela fez eu lavar minha boca com água e sabão. É essa história. Se ajoelhei. Tipo, foi muito pecado. Foi muito pesado pra mim. Chamou minha mãe. Fiquei com vergonha. Nossa, você tinha uns 10 aninhos de quarta série, né? Quarta série. E, tipo, eu esqueci esse episódio da minha vida, né? Porque, tipo, eu me bloqueei. Era pecado, eu esqueci. Eu acho que elas trabalhavam muito nisso, né? E com o tempo, quando eu fiquei com mulher, que eu vim lembrar. Tipo, eu lembrei detalhes, né? E foi pesado. Hoje em dia você namora a mulher? A gente transou. Eu transei com a menininha pequena. Olha a revelação. Revelação é... A igreja é da igreja evangélica. E eu só com 16. Atrasado. Tipo, houve lambição e tudo. Você chupou o pé, cadê a amiga? A mulherada é sempre na frente. Que isso? Ela me chupou e eu chupei ela. E foi, tipo, uma coisa surreal, assim. Foi uma coisa, assim, muito intensa. Muito gostoso.